Fala meu truta, é o nóis de volta aí nos vídeos do Gori, certo mano? É nóis. Aí, é o seguinte, o Gori pediu pra mostrar essa vaquinha aqui, certo? Ele disse que quem visse essa vaquinha aí já sabia do que se tratava, certo? Então, é nóis aí com essa vaquinha, mano. E tem também esse bagulho que é a cidade de pororoca aqui, certo? Mas, ela não vai aparecer no vídeo hoje não, certo? Então mano, aí hoje dia 29 de junho, certo? Hoje é o... É... Eu não sei falar esses bagulho de centésimo, de nonagésimo, essas bagulho aí, mas... Hoje é o dia 180, certo? Se for no ano bissexto, é dia 181, né mano? Falta 185 dias pra acabar o ano, certo? É isso aí. Aí, também o Gori falou pra vocês, pra agradecer vocês aí de ver os vídeos, compartilhar. Aqui já tem milhões de inscritos, certo? É, eu sei que é mentira, né mano? Mas, pediu pra me falar, tô falando o bagulho, né? Então, hoje é dia 29 de junho, certo? Dia do pescador, né mano? Dia do chaveiro. Parece que o Gori escreveu chuveiro aqui, mano. Não tem nada a ver dia do chuveiro, é dia do chaveiro, certo? Dia do papa, né? E também dia do... Dia da telefonista, mano. Aí, dá um look aí, olha que a letra do Gori como é que é, mano. Não dá nem pra entender o bagulho, certo? Mas nós vamos tentar fazer a fita aí, ó. Então, hoje é dia das telefonistas, né mano? É, comemorar dia 29 de junho, certo? Eu não tô conseguindo ler aqui. Pra homenagear as profissionais que é responsável pra administrar a sua organização das ligação telefônica. Antes, antigamente, quando o cara inventou o telefone e se ligava pras minas, as minas falavam assim, Você quer falar com quem? Ah, eu quero falar com o número tal, mano. Aí as minas ligavam e ligavam você com outros números pra você poder falar, certo? Aí, mano, é que nem hoje que você ligue e já fala na hora, mano. Você tinha que ir, tipo, 9 horas da manhã, pedia pra mina, e depois você voltava, tipo, 3 horas da tarde pra você falar, mano. Não era assim não, certo? Aí, ó. Apesar de não saber o motivo, né, mano? Da escolha do dia 29 de julho como o dia da telefonista. É, comemoração é feita desde o ano de 1956, certo? É, porém a profissão é mais antiga que eu falei pra vocês. Aí o cara fez o telefone, o tal do Grambel. Aí como foi ficando mais famoso, todo mundo comprando o bagulho. E aí precisava, né, mano, das minas fazer essas fitas aí, certo? E deixa eu ver aqui onde que eu tô, que eu se perdi, né, mano? É, com o passar dos anos, foi precisando. Aí precisou das minas pra fazer as fitas aí. Aí, né? Então, hoje não precisa mais de telefonista, mano. Você pega o celular, você liga pra que você quiser, né, mano? Que nem aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser ligar aqui pro Perereca, mano, aí, ó, ligar 123, certo? Porque ele mora pertinho de casa. Aí não fala, né, mano? Porque não tem ligação no meu telefone aí, ó. Mas o telefone tá coisado, que não é celular, certo? Agora que esse daqui, ó, que esse daqui eu já consigo falar com o Perereca. Mas eu não vou ligar pra ele agora, que ele tá dormindo, né, mano? Então é o seguinte. Mas hoje ainda, ó, esses negócios de telefonista ainda tem umas minas aí, negócio de telemarketing, certo? Tá escrito aqui, ó, nos telemarketing eles oferecem essas coisas pra vender pro C, certo? Eles atendem o C, se ligar nas lojas aí, precisar falar com alguma coisa, te atende. Tem aquelas que cobram também, né, mano? Que nem minha mãe vendeu um carro pra um truta aí, o truta não tá pagando o bagulho. E todo dia tá ligando pra ela, as minas do telemarketing que ligam pra cobrar, certo? Mas o cara tem que pagar, né, mano? Se o cara não pagar, os caras vão ficar ligando aí pra tentar fazer. Ah, o senhor não tá pagando o carro, o bagulho. E aí minha mãe fala, não é eu, meu filho que comprou e pá. E o negócio não resolve, mas eu não tô nem vendo, mano. É comigo o bagulho, certo? Se ligar pra mim, eu nem atendo, mano. Não tô comprando nem vendendo nada, certo? Aí, hoje também é aniversário do Antônio de Santos Zuperi. Cês sabem quem que é esse truta aí? Ele nasceu em Siena, França, em 1900 e foi pro Belelé em 1944, mano. É, isso aí. É o cara que escreveu Pequeno Príncipe lá, mano. Aí, falar em Pequeno Príncipe... Não, depois eu falo pra vocês qual é que é. Também tem o tal de Gol Mizuno, tá ligado quem que é o Gol Mizuno? Ele nasceu em 1596 e ele foi pro Belelé em 1680, mano. Foi o imperador do Japão. Mas que esse nome não ia ser imperador da Jamaica, né, mano? É, em 1931 nasceu a Palmeirinha ao norte. Cês tá ligado quem que é a Palmeirinha? Palmeirinha, aquela velhinha que faz bolo, aquela velhinha fofinha. É, ela nasceu em Bauru, mano. Nasceu em Bauru, a Palmeirinha, certo? Também o Zé Rico, mano. Ele nasceu em 1946. O nome verdadeiro dele era José Alves dos Santos. Ele foi pro Belelé em 3 de março de 2015. Nesta longa estrada. É, essas músicas aí, mano. Eu curto mais uns raps, certo? Eu não corto essas músicas aí, não. É, ou música de viola, né, mano? Cês tá ligado que o meu sotaque assim dá certo pra cantar umas músicas de viola, né? Também o Neguinho da Beija-Flor, Neguinho da Beija-Flor. Ele nasceu em 1949. Em 1975, lá nasceu um tal de Leandro Pedro Voada. Acho que é juiz de bola aí, certo? Tá escrito árbitro aqui. Árbitro é, geralmente, esses caras de futebol, né, mano? Aí também pegou fogo no tal do Globetrotter. Não é Globetrotter, não. É Globetheater. Eu não sei falar esses bagulho aí, não. Em Londres, onde o Shakespeare. Cês tá ligado o que é o Shakespeare? É. É, tem um cara que perto de casa chama Shakespeare, mas não é isso daqui, não. É um cara que fazia umas peças de teatro aí, umas fitas, certo? O Steve é esse cara aqui. Ele fez o primeiro protótipo do Apple. Apple. Apple 1. Apple 1. Cês tá ligado o que é isso daí? Eu não sei o que é isso daí, não. Um negócio do Jobs. Tinha um cara que chamava Jobs, que ficava com a mão no queixo, assim, nas fotos. É ele que morreu esses dias. Só usava uma camisa preta e uma calçadinha. Esse cara aí. É. Esse Steve, aquele amigo dele, fez o protótipo do bagulho aí. Em 2007, essa Apple aí lançou o primeiro iPhone. Hipfone. A Hipfone. Esse celular que todo mundo quer ter aí. Eu mesmo não quero, certo, mano? Porque senão, muito caro, também tem dinheiro pra comprar, né? Ó, no ano de 1920, o Lampião entrou pro cangá, certo? Truta. Mataram o pai do cara. Aí o cara queria se vingar. Falar, eu vou entrar no bagulho e também vou sair matando todo mundo. Isso aí eu matando, mano. É que o cara não tinha truta, não. Aí o Benito Mussolini é nomeado primeiro-ministro da Itália pelo rei Vitor Emanuel III, em 1922. Mas depois, ele deu uns trabalhos lá. Ele enforcaram ele, cortaram os pedaços e coisa. Se você pesquisar aí na internet aí, ó. Benito Mussolini forca. Você vai ver o cara. Ele e a mulher dele. Uns truta dele aí, tudo. É, o bagulho foi louco, mano. E o Brasil venceu no dia como hoje, dia 29 de junho, a Copa de 1958, mano. É, a primeira Copa aí que o Brasil ganhou. Fez uma festa aí, fez uma graça. Ganhou muito bem, certo? Mas é que a Copa América não vai levar, não, certo? Mas é isso aí. Então, hoje também é dia de São Pedro e São Paulo Apóstolo, certo? É, e hoje também vai ter uma fogueira na casa do meu tio, mano. Nós vamos lá na fogueira, vamos fazer uma festa lá, certo? Pedir pro Guário gravar uns vídeos lá também. Pra ficar a coisa ali aí, mano. O que vocês acharam do meu óculos? No óculos tá da hora. É isso aí, mano. É nóis. E pra acabar aqui com o vídeo, pedi pra vocês deixarem os likes, os comentários. Vocês estão compartilhando pra danar o bagulho aí. Nós estamos com milhões de inscritos. É, não é? Não, então tudo bem. Depois vocês olham quantos nós tem aí. Vocês ajudam a nós, certo? É isso aí. Hoje é aniversário. Aniversário não. É feriado municipal, né, mano? A gente sabe se é aniversário, o que que é. É, nas Carapicuíba, nos Patos Brancos. Também na Praia Grande, no Telófilotone. No Monte Azul Paulista e na cidade de Tupã, né, mano? Aí o Guário falou assim, ó. Fala que lá em Tupã tem uma mina muito louca, que é da hora. Ela é muito legal. Ela vê os vídeos. Tupã, ela tem uma página na internet chamado... Acho que é ligado, certo, mano? Ela faz umas lives aí. Ela e o... Ela e o outro... Esqueci o nome do cara. O Andrés Tiano, certo? É, a Kelly Louca. A Kelly Louca. A Kelly Louca. É, a Kelly Louca. Certo? Então, é isso aí, mano. É isso aí. Foi o dia 29, né, mano? Dia das telefonistas aí. Dia dos pescadores. Dia do chaveiro e dia do Papa também, certo? O Papa não é aquele arroz que não cozinha, não, mano. É aquele cara da igreja lá que tem aquele chapéuzinho, certo? É isso aí, mano. Então. Mas vai embora, né? Aí, a vaquinha dos caras, certo? Aí, galera. Tamo junto. Eu vou mandar essa vaquinha pra vocês aí. Eu não. Mandar o Gore, né, mano? Não tenho dinheiro nem pra comprar um pirulito lá no bar do Perereca, mas tá valendo. É nóis. Tá com quantos minutos o vídeo? O vídeo já deu, já mostrar pra vocês o telefone que eu comprei. Telefone retrô. Old. Old fone. Certo? É nóis. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês curtam o vídeo aí, ó. E tamo junto. Eu não vou voltar mais nos vídeos, não, que o Gore não tá mais pagando certinho, certo? Então, mas é isso aí. Eu ia mostrar também o cachorrinho do Gore aqui, mas ele chegou agora. Ele tá meio reconhecendo o terreno, fazendo xixi, fazendo cocô, mordendo todo mundo. Ele tá meio dramático, certo? Mas é isso aí. Vocês vão lá no Instagram lá que vocês vão ver a foto do cachorrinho. Ele já mordeu todo mundo aqui. Já tamo meio com medo dele. Já tá tomando conta do bagulho. Mas é nóis. Certo? Obrigado aí pra vocês verem os vídeos. E até amanhã. Hoje é dia 29. Amanhã é dia 30. Nós tá de volta. Certo? Ó, não deixa de dar o like. Ah, mais um recado, mano. Não sai do canal, não, certo? Vai ter uns vídeos aqui do lado e do outro lado aqui também. Vocês cliquem em algum aí e veem mais vídeos aí do canal, hein? É, mas não se inscreve, não. Você só se inscreve se você ver dois, três vídeos aí e curtir o bagulho, certo? Se não, fi, você vê o vídeo e vaza, mano. É nóis. Tô indo. Nóis sabe das paradas.